Governo estuda liberar saque de contas ativas do FGTS e recursos do PIS-PASEP. A expectativa é injetar mais de 60 bilhões de reais na economia e, dessa forma, estimular o consumo. Essa estratégia não é nova, já havia sido adotada no governo anterior. O saque das contas de PIS e PASEP tinha sido liberado durante o governo de Michel Temer. Ficou disponível até setembro do ano passado. Com essa medida, o saldo dessas contas caiu de algo como 34 bilhões para alguma coisa em torno de 20, 21 bilhões. É parte desse dinheiro que o governo Bolsonaro quer liberar agora. O objetivo é injetar dinheiro na economia. No caso do FGTS, o Temer tinha liberado só as contas inativas. O Bolsonaro agora fala em liberar também parte das contas ativas. A providência é bem-fazeja, bem-vinda, visa reativar a economia, a economia está paralisada e é bom que se faça alguma coisa. É, Denise, a grande diferença é da liberação das contas ativas. Isso também faz muita diferença, né? É o que pode fazer diferença agora, porque já houve a liberação das contas inativas, aquilo deu um impulso importante na economia via consumo. E também foi um momento difícil de inadimplência. Então, muita gente pegou esse dinheiro para pagar dívidas que estavam em aberto. Só que se o governo restringisse ou se ele restringir a liberação das contas inativas, o estoque seria muito pequeno agora para fazer alguma diferença. Isso aconteceu mais ou menos com o PIS-PASEP, que tinha um volume de recursos disponível muito menor do que naquela época das contas inativas. Então, se fala agora nos 30 bilhões, da outra vez foram 40 bilhões, pode sim, sem dúvida alguma, dar um impulso, porque tem uma fraqueza de curto prazo da economia que não vai ser resolvida sequer com a aprovação da reforma da Previdência. A reforma da Previdência pode estimular mais investimentos, atração de recursos para o país, mas isso vai depender de um cronograma de concessões, de privatizações, isso se falando em investimentos na infraestrutura mesmo do país. E depois, do lado das empresas, é preciso que elas possam confiar mais na evolução da demanda. E a demanda está fraca. Então, o governo pretende agir exatamente por aí, estimular a demanda. A preocupação que fica nessa questão do fundo de garantia é se ele terá disponibilidade depois para bancar financiamentos imobiliários que mostram uma lenta recuperação, mas demandam esses recursos, né? E o fundo de garantia tem outros compromissos também. Naquela época da liberação das inativas, nós tivemos, inclusive, atraso na liberação de contratos que já estavam assinados no sistema financeiro da habitação. Bruno? Bom, é uma medida importante, até porque esse dinheiro não é do governo, né? Esse dinheiro foi confiscado daquilo que a gente produz e fica lá guardado. Eu lembro, acho que dois anos atrás, quando o governo liberou as contas inativas, eu descobri que eu tinha uma merreca lá e eu fiquei muito feliz, enfim, porque eu não sabia que tinha esse dinheiro. Fui lá, saquei e fiz bom uso dele, o que o Estado geralmente não faz. Agora, o que é interessante, o Estado, por vários mecanismos de intervenção, atrapalha a economia, fazendo com que o Brasil seja um país hostil à economia de mercado. Quando devolve esse dinheiro, o dinheiro volta para a mão do pagador de impostos e o pagador de impostos pode dar o destino que quer. Então, só tomar muito cuidado quando essas manchetes dizem que o governo vai injetar bilhões na economia, parece que o governo está tirando dinheiro do nada. Na verdade, é um dinheiro que foi confiscado, ficou lá numa conta separada e agora está sendo devolvido. É uma ótima notícia, porque volta para os nossos bolsos.